A gente fica, né? A gente fica até pouco chateado por causa do Nunes, tomou muita pancada lá na frente, até mais do que a gente, né? Porque ele é contato direto toda hora com o zagueiro. Então a gente fica um pouco preocupado, né? Tem certas entradas que os juízes deixam correr que acaba sendo perigoso pra gente, mas isso aí faz parte do futebol, não é só a Série D, não. Qualquer divisão hoje em dia tem muito choque, né? Então a gente tem que tentar escapar disso aí. Vitinho, boa tarde. Como é que tá sendo o trabalho feito por vocês, jogadores, pela comissão técnica, em relação a esse jogo contra o Crack? Que é um jogo importante, mas todas as atenções estão voltadas pro último jogo contra o Gama, que é onde vai decidir tudo, quem tá classificado, quem vai ficar de fora. Como é que é pensar num jogo desse, mas sabendo que o mais importante é o próximo? É, a gente tá conversando bastante, né? O Marcelo procurando orientar bastante sobre esse jogo do Crack. A primeira coisa que a gente tá pensando é nesse jogo. Mesmo sendo o jogo do Gama muito importante, isso também é. Se a gente deixar de empatar ou ganhar lá, fica mais complicado ainda, né? Então, a gente tá focado nesse jogo. Procurar consertar algumas coisas que a gente vem errando pra não acontecer nesse jogo. Você fez sua estreia contra o Crack aqui em Ribeirão Preto, entrou no decorrer da partida e, lógico, o resultado não era aquele que você esperava, uma derrota aqui dentro de casa. Você acha que aquela partida, você que chegou por último, estreou naquela partida, foi um divisor de águas pra que o Botafogo possa chegar nessas últimas duas rodadas com classificação? Você viu que o grupo entrou achando que poderia ganhar a qualquer momento e depois daquela partida viu que colocou os pés no chão e aí começou a ver o que é a Série D de verdade? Sim. O Marcelo teve uma conversa bastante franca com a gente, né? Em relação ao que o nosso time precisava implementar pra... A continuação da Série D, que seria jogar igual os outros times estavam jogando, que seria com mais raça, mais vontade, né? Porque isso, às vezes, define um pouco o jogo. Mas acho que a partida é que ele... Até o grupo mesmo botou na cabeça, né? Vamos, moçada, vamos virar esse modo de pensar, de jogar. E, graças a Deus, a gente conseguiu completar isso aí com belas partidas. O craque vem desfalcado. Três jogadores deles, um dos mais importantes do título. Tem um zagueiro, um volante que agora me lembra o nome. Estão de fora. E eles jogaram aqui. Você viu a força que eles têm, principalmente nesse setor defensivo. Tomaram apenas um gol na partida. O quanto que esses desfalques é bom pro Botafogo? E, por essa retranca do craque, eles armam principalmente jogando lá no seu estádio, que é pequeno. Então, a gente está ciente que vai ter três desfalques do time deles, mas isso aí acho que não muda tanto, porque os que entrarem lá vão querer entrar e dar conta do recado que está entrando. Então, vai ser a mesma dificuldade. Claro que desentrosa um pouco quem está entrando, três jogadores, mas isso aí é mínimo. E o que a gente está pensando lá é fazer o que a gente está fazendo nos jogos, né, cara? Para tentar furar essa defesa deles aí. E vamos ver como é que o time deles vão vir também, né? Pelo jogo ser em casa deles e o nosso ser fora. Então, no decorrer do jogo, vamos ver como é que vai estar o andamento do jogo para a gente conseguir fazer as jogadas. No jogo contra o craque aqui em Ribeirão Preto, você já estava aqui, Vitinho? Não, né? Estava. Contra o craque aqui? É, o que o Botafogo perdeu. Estava, né? Estava, entrei no segundo tempo. Por isso, esse jogo, por causa dessa derrota, é encarada com... Essa partida é encarada como uma revanche para o Botafogo ou não? Não. Acho que não, cara. É assim. Eles vieram aqui, fizeram o papel deles, ganharam. E agora é a gente lá e fazer o nosso jogo. Não tem essa de sentimento de revanche nem nada, entendeu? Até porque não é um rival direto, assim, que eu falo de região e tudo, de... Então, aqui, como é que é o Botafogo e o comercial. Acho que não tem muito esse instinto de revanche, não. Acho que a gente tem que fazer o nosso jogo e procurar fazer o melhor. Bom, Vitinho, na última partida, você estava mais à vontade em campo na posição que o Veiga te colocou, com o Guaru jogando mais centralizado, às vezes voltando um pouco mais para buscar bola, você revezando até com o Guaru, né, nessa função. Você ficou bastante à vontade em campo? Porque até o Veiga te elogiou bastante, né? Quando você precisou sair, o time teve uma queda de produção. Como é que você estava se sentindo taticamente em campo e deve manter, né, o esquema de acordo com o treino de ontem, pelo menos. Deve ser mantido esse time para o jogo contra o Caio. É, então, cada jogo, cada treino que passa, a gente vai pegando mais a situação da formação que ele gosta, né, cara? Do jeito que ele gosta de jogar. Então, me senti à vontade, sim, igual eu senti nos outros jogos. Acho que, igual eu acabei de falar, cada tempo, cada orientação que ele passa, e a gente vai vendo nos jogos, a gente vai ficando mais confiante, né, cara? Até na marcação, para ajudar ali o Daniel do lado de direito ali, para que o pessoal não faça muito dois em um em cima dele ali. Então, acho que cada tempo que passa vai ficando mais à vontade, vai se entrosando mais a equipe, e isso é muito bom. Obrigado!